Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa. Obrigada pela presença, presidente. Muito obrigado, Juliana. Tenho muita satisfação de estar aqui pela segunda vez no seu programa. Sebastião Barbosa assumiu há pouco mais de um mês a presidência da Embrapa. É engenheiro agrônomo e especialista em entomologia, que é o estudo dos insetos. Hoje vamos conversar sobre o futuro da pesquisa agropecuária. Não saia daí. O Conexão Ciência já está no ar. Filho de agricultor sem terra de Minas Gerais, Sebastião Barbosa ingressou na Embrapa em 1976 para atuar com controle e erradicação de pragas. Trabalhou por 17 anos na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Na Embrapa também atuou na área de cooperação internacional e foi chefe da Embrapa ao Godão, em Campina Grande, na Paraíba. Ele foi escolhido entre 17 candidatos para ser presidente da Embrapa. Sebastião, então o trabalho realizado pela Embrapa e seus parceiros nesses 45 anos é reconhecido não somente no Brasil, como também no exterior. Perfeito. Quais os planos para manter a empresa pública brasileira como referência? Juliana, existe um, no jargão do futebol, existe uma expressão que diz que em time que está vencendo não se mexe. Nesse caso, não. Em time que está vencendo, como a Embrapa, se mexe sim para preparar a Embrapa para mais 45 anos. A Embrapa, depois de 45 anos de sua criação, ela enfrenta desafios diferentes hoje, porque o mundo mudou, o Brasil mudou, a agricultura brasileira mudou muito e os consumidores mudaram, os agricultores mudaram. Hoje, as necessidades são diferentes daquelas de 45 anos. Então, por isso, a Embrapa precisa se ajustar aos novos momentos, aos novos períodos, às novas datas, para seguir contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da agricultura e da sociedade brasileira. Inclusive, a Embrapa está passando por uma reestruturação. Como é que essas mudanças vão contribuir para a atuação da Embrapa daqui para frente? Com a evolução da tecnologia digital, a tecnologia de informação, a Embrapa pode ser ainda mais eficiente do que foi no passado. E pode fazer isso tudo sem depender de tanta gente como no passado. É claro que hoje há novos desafios e que a gente precisa, inclusive, de pessoas com perfil diferente daqueles que tínhamos há 45 anos. Então, essa reestruturação da Embrapa é em termos de novas metodologias, novas técnicas de administração, de condução de pesquisa e, principalmente, para atender as necessidades do público para o qual nós temos que trabalhar. Que, nesse caso, é a agricultura brasileira. E quando eu falo em agricultura, eu estou falando em produção de grãos, produção de fibra, produção de carne, produção de leite, produção de peixe, produção de produtos florestais. Então, é uma gama muito grande de produtos para os quais nós trabalhamos. E, para isso, a Embrapa precisa se preparar para enfrentar esses novos tempos. E a inovação seria um caminho, a inovação que está no DNA da Embrapa, no caso, seria o caminho para fazer com que essas soluções desenvolvidas pela Embrapa e os parceiros cheguem, de fato, até a sociedade? A Embrapa é uma instituição de ciência, ciência e tecnologia, de muito conhecimento. Mas esse conhecimento, para uma sociedade tão carente como a nossa, com grandes desníveis sociais, Então, é necessário que toda essa ciência, toda essa tecnologia chegue ao setor produtivo, através de inovações que promovam uma maior produção, uma produção mais competitiva com o mercado mundial e que atenda melhor aos consumidores da atualidade. Não pode ser aceitável, por nenhum de nós, que um país que produza tanto alimento como o Brasil, tenhamos ainda pessoas que não têm acesso à alimentação. Ou, se têm acesso à alimentação, não têm uma nutrição balanceada. Então, isso é preocupação de todos nós e é preocupação de cada empregado da Embrapa. O nosso ministro da Agricultura, o engenheiro agrônomo e produtor rural, Blário Madri, ele nos dá instruções, recomendações todos os dias para a Embrapa fazer um esforço maior, para se aproximar ainda mais do setor produtivo, para conhecer as limitações, conhecer as demandas do setor produtivo, e reencaminhar as suas pesquisas, no sentido de encontrar soluções e que essas soluções se transformem em inovações. Que se façam sentir no prato de cada brasileiro, nos produtos que exportamos para o mundo todo, na economia de cada um, principalmente do agricultor, em termos de desenvolvimento social do nosso povo e com respeito muito grande pelo meio ambiente. Nesse contexto, então, a parceria com o setor privado é fundamental para que isso aconteça? É fundamental. A Embrapa, em seu início, o setor privado era relativamente pouco desenvolvido. Hoje, o setor privado, o setor de insumos para a agricultura, a parte de mercadológica, de transportes, de exportação, isso tudo se desenvolveu a uma velocidade muito grande. Então, o setor privado hoje é muito pujante, é muito desenvolvido, e nós temos que trabalhar diretamente com o setor privado. Cada um fazendo a sua parte em prol do desenvolvimento do país. O senhor falou em produzir de forma sustentável, né? Sim. Como isso é possível sem impactar o meio ambiente? Ah, isso é possível. E a Embrapa demonstra isso todos os dias. Nós temos agora uma frente de trabalho fantástica, que se chama integração, lavoura, pecuária e florestas. Nós podemos produzir grãos, produzir fibra, produzir energia com muito respeito pelo meio ambiente e contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do nosso povo. Então, isso é possível, sim, com as técnicas que existem em outros países do mundo que foram incorporados pela Embrapa e por nossos parceiros. Nesse caso, o sistema de extensão, as universidades, os sistemas estaduais de pesquisa, as associações de produtores rurais, todos são parceiros muito importantes da Embrapa para continuar contribuindo para o desenvolvimento do país, através dessas inovações tão necessárias a que você se referiu há pouco. E dentro desses desafios, o Brasil é visto como um dos países com condições mais propícias para garantir a segurança alimentar no mundo. O papel da Embrapa, então, qual seria nesse sentido? O Brasil hoje produz alimentos suficientes para a nossa população de 200 milhões de habitantes e produz comida para cinco vezes mais do que a nossa população. Nós produzimos comida para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E isso é muito importante para o país. O equilíbrio das contas brasileiras, não fosse agropecuária, nós estaríamos numa situação muitíssimo mais difícil do que estamos hoje. Então, essa participação do setor agropecuário, onde incluímos pesca, florestas e todos os setores da agricultura e da pecuária, são muitíssimo importantes para o desenvolvimento do país. E isso se faz com respeito ao meio ambiente e com o envolvimento de todos, para que a gente tenha cada vez menos excluídos pela sociedade. E diante desse cenário, então, todo de mudança, quais seriam as prioridades da sua gestão? A prioridade maior que nós temos na Embrapa hoje é descentralizar as decisões da Embrapa para os gestores das 42 unidades espalhadas por todo o Brasil. Desde 4 graus de latitude norte em Boa Vista, em Roraima, até 32 graus de latitude sul em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos... As decisões não podem ser tomadas em Brasília. A gente precisa delegar as decisões para os gestores que estão nas unidades. Além do mais, ao longo de seus 45 anos, mesmo com o desenvolvimento da tecnologia de informação, a Embrapa se burocratizou bastante, como demais agências de governo ou, inclusive, agências privadas. Então, nós precisamos de fazer um esforço grande para desburocratizar. O nosso Ministério da Agricultura desenvolveu um programa chamado Agro Mais, de desburocratização, que, inclusive, é modelo para outros ministérios da Esplanada. Então, essa desburocratização está chegando à Embrapa para tornar mais ágeis os processos, mais simples os processos e que nós possamos fazer mais do que fazemos com o mesmo número de pessoas e pelo mesmo custo. Está certo, então, presidente. Daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa. Ok, muito obrigado, Juliana. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, sobre o futuro da pesquisa agropecuária. Presidente, você comentou no primeiro bloco a questão da descentralização das decisões da empresa entre os 42 centros de pesquisa. Qual seria o grau de autonomia desses centros? Há decisões que precisam continuar sendo tomadas na sede da Embrapa, porque aqui que estão os órgãos gestores da Embrapa, aqui que está o governo federal, aqui está o Ministério da Agricultura, ao qual está vinculada a Embrapa. Mas existem outros ministérios ligados ao meio ambiente, ligados ao desenvolvimento econômico, ligados ao desenvolvimento social, aos quais a Embrapa está diretamente ligada. Então, há necessidade da sede da Embrapa para esses contatos com os organismos internacionais, com as embaixadas aqui existentes. Agora, o dia a dia das unidades, as autorizações de compras, de desembolso, com a nova legislação de ciência e tecnologia, isso facilita muito. Então, aquele engessamento de que a Embrapa, ao qual a Embrapa estava sujeita no passado, nós podemos, com essa desburocratização a que falamos, melhorar muito tudo isso. Então, os gestores nas unidades, eles terão condições de tomar decisão em relação à administração de pessoal, ao setor de compra e, principalmente, à programação de pesquisa que eles vão desenvolver. E, claro, que é em contato com nossos clientes, devido, de acordo com a demanda dos clientes, sejam eles grandes produtores, pequenos agricultores, agricultores de base familiar, agricultura orgânica, agricultura transgênica, agricultura convencional, não importa qual seja a atividade. Mas isso não pode ser decidido aqui da sede da Embrapa, são as unidades que estão lá no dia a dia, em contato com a realidade que tem que decidir. E a ideia, então, é usar esse modelo que já é utilizado no Ministério da Agricultura de desburocratização na Embrapa também? Sim, claro, é válido para todos, principalmente a que trabalhamos com a coisa pública, que temos normas a seguir, mas as normas, por mais numerosas que sejam, elas não podem engessar o sistema, um sistema como a Embrapa, que deve ser muito mais ágil para atender a nossa clientela, em termos de aquilo que você já mencionou no início, de desenvolvimento de ciência, desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia e de inovação. Agora, falando em unidade, a mais nova unidade da Embrapa é Alimentos e Territórios em Maceió. Ela já está em fase de implantação, inclusive, e a sua atuação vai estar alinhada com algumas prioridades da Embrapa, como segurança alimentar, nutrição e saúde, e a questão também de agregar o valor a produtos da biodiversidade. A Embrapa já possui pesquisas relacionadas a esse tema, qual a importância de se ter uma unidade específica para tratar desses temas? Muito isso é importante, porque, como eu mencionei antes, o mundo mudou muito, a demanda dos consumidores aumentou muito, e hoje não se fala apenas em saciar a fome, a necessidade de as pessoas serem bem nutridas. E há um movimento, uma situação se desenvolvendo hoje de alimentos funcionais, que não é só para uma minoria de alto poder aquisitivo, o uso de alimentos funcionais. Nós podemos ter arroz com alto teor de vitamina A, para diminuir o problema de cegueira infantil. Nós podemos ter mandioca ou macaxeira, muito utilizado na alimentação brasileira, com mais alto teor de proteína. Nós podemos ter uma série de outros produtos que não são comuns hoje em nossa dieta, que poderão vir a ser desenvolvidos. Isso para a nutrição, para a estética, para uma série de atividades do ser humano. Foi firmado recentemente um acordo de cooperação técnica entre a Embrapa e a FAO, que vai durar três anos, mais ou menos. Qual a importância dessa cooperação? Olha, a FAO e a Embrapa trabalham juntas desde o início da Embrapa. Então, é mais um projeto muitíssimo importante, principalmente num período em que a Embrapa tem limitação de recursos para atender todas as suas necessidades de pesquisa, desenvolvimento e de inovação. Então, esse trabalho com a FAO, além de a gente estar em contato com um organismo tão importante das Nações Unidas, também nos coloca em contato com outros países do mundo. Não só os países em desenvolvimento na cooperação Sul-Sul, mas também com os países mais desenvolvidos do mundo. Isso nos dá acesso a conhecimento, tecnologia, e isso é muito importante para o nosso dia a dia, de cada pesquisador, de cada empregado da Embrapa, e de cada brasileiro estar conectado com o que está acontecendo lá fora. E nada, ninguém melhor para trazer essas mudanças do que um organismo tão respeitado como a FAO das Nações Unidas. E qual o principal objetivo dessa cooperação? Essa cooperação tem vários objetivos. Existe essa cooperação Sul-Sul que prevê a transferência de conhecimento do Brasil para outros países e transferência de conhecimento de outros países para o Brasil. Isso é basicamente a ideia da cooperação e que nós temos que, cada dia, exercitar ainda mais essa capacidade do ser humano de cooperar, de trabalhar junto para o desenvolvimento da comunidade. E o senhor pretende intensificar a atuação da Embrapa no exterior? Sim, eu pretendo. A Embrapa é, por demais, conhecida no exterior, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. Eu tive a oportunidade, como conversei com você na última vez, de trabalhar no desenvolvimento de um projeto de transferência de conhecimento existente no Brasil, desenvolvido pela Embrapa e pelos parceiros da Embrapa, para os países produtores de algodão da costa ocidental africana. Nós estamos na faixa tropical do globo. Então, existem países, outros países da América Latina, países da África subsahariana e países do sudeste asiático, com condições climáticas semelhantes à do Brasil. Então, a tecnologia que a Embrapa conquistou, junto com seus parceiros para a agricultura nos trópicos, então, pode ser compartilhada com os demais países em desenvolvimento. Por outro lado, no início da Embrapa, os pesquisadores foram todos treinados no exterior. Então, com muito contato com a tecnologia dos países mais desenvolvidos. Hoje, pelo desenvolvimento do sistema de ensino superior de pós-graduação no Brasil, nós temos no Brasil uma disponibilidade de pessoas com mestrado, com doutoramento, com pós-doutoramento, que atendem às necessidades da Embrapa. Mas, de certa maneira, a gente perde o contato com o exterior. Então, a Embrapa, através do LABEX, que é o laboratório da Embrapa no exterior, que é um laboratório sem paredes. A situação em que um laboratório ou um sistema de pesquisa, um grupo de pesquisa muito desenvolvido na França, na Alemanha, na Itália, no Japão, na China, na Coreia, não importa, receba pesquisadores da Embrapa para um período que nós chamamos de cientista visitante. Esse cientista brasileiro passa algum período nesses países, nesses laboratórios, nessas equipes muito desenvolvidas para participarem de um processo de desenvolvimento, de um método, de uma tecnologia. Então, é a maneira que nós temos de estarmos antenados com o que está acontecendo lá fora. Por outro lado, esse laboratório da Embrapa no exterior, o LABEX, que hoje existe nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Holanda, na China, na Coreia, no Japão, no Reino Unido, nós precisamos incentivar ainda mais, porque é dessa maneira que nós ficamos partícipes do que está acontecendo lá fora. E, de certa maneira, também levamos o conhecimento que nós temos aqui para outros países. Então, os países em desenvolvimento podem se beneficiar do conhecimento gerado aqui no país. E nós precisamos de nos antenar para ver os maiores avanços que acontecem em diferentes setores da ciência para o engrandecimento da sociedade como um todo. E qual o meu desafio de estar à frente de uma empresa com porte da Embrapa? É de uma... me dá uma satisfação pessoal e, principalmente, profissional muito grande. É uma empresa reconhecida pela sociedade brasileira, reconhecida fora do país, que tem quadros de pessoas muitíssimo bem treinadas. E, independente se essa pessoa seja o assistente mais humilde ou pesquisador mais graduado, há uma dedicação muito grande, um desejo muito grande de contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Brasil. Então, me dá uma satisfação muito grande estar à frente da empresa num momento tão crucial para o desenvolvimento do país. Como é que o senhor acha que é a sua experiência? Há quatro anos chefiando a Embrapa Algodão em Campina Grande, na Paraíba, e as suas outras experiências como gestor, vai poder contribuir para o sucesso da sua gestão? Ah, foi muito importante. A Embrapa Algodão está localizada na Paraíba, mas o algodão se cultiva em vários estados da federação. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos da Embrapa Algodão no oeste da Bahia, no Mato Grosso, no semiárido do Nordeste, em várias regiões brasileiras. Não só o algodão, mas os cultivos intercalados ou produzidos em consórcio ou em sequência com o algodão. Isso foi muitíssimo importante. É claro que a dimensão da Embrapa em relação a uma unidade descentralizada é uma coisa muito diferente. Lá era uma unidade e agora são 42 unidades sob a nossa responsabilidade de liderar, de conduzir. Então, eu vejo como um desafio muito grande, mas que também nos dá uma oportunidade enorme sob o ponto de vista de desenvolvimento pessoal e profissional. E como é que o senhor enxerga a Embrapa daqui a 10, 20 anos? Eu enxergo a Embrapa muito bem, continuando a contribuir decisivamente para o desenvolvimento da agricultura brasileira. O nosso setor é agricultura, é pesca, é florestas, é pecuária. Nós temos um mandato muito limitado. Nós não podemos, e é muito amplo. Então, nós temos que nos desempenhar para atendermos aos clientes dessas áreas de produção de alimento, de produção de fibra, com sempre com aquele aspecto de sustentabilidade econômica, social e ambiental. E cada agricultor, por menor que seja o negócio agrícola, tem que ser visto como um negócio. É um investimento. Não é, nós não podemos continuar com agricultores na miséria. Esses agricultores precisam de ter acesso à ciência, à tecnologia. E a Embrapa faz maravilhas. Mesmo pessoas analfabetas, que é lamentável que no Brasil a gente ainda tenha analfabetos, mas temos, essa é a realidade. E no meio rural é onde se concentra a maioria da pobreza brasileira. E a agricultura, através da agricultura e outros aspectos que mencionei antes, essas pessoas terão, podem ter condição de renda, de emprego e de dignidade. Então, a Embrapa, em 10 anos, ela vai estar muito atuante para garantir esses direitos do povo. Está certo, presidente. Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa mais uma vez e sucesso na sua gestão. Muito obrigado, Juliana. Boa tarde. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 E aí